Música Galera, antes de começar o vídeo, vamos dar uma passada aqui no canal do Gameplay M2 Meu amigo Maureka, bora lá se inscrever, mano, é só clicar aqui em inscrever-se, mano, e ativar as notificações Vamos ajudar ele a chegar a 50 mil inscritos, beleza, mano? Conto com vocês, gangue mercenária na área Fala aí, galera, tudo certo? Teu Jota na área e hoje, galera, estamos aqui para trazer, mano, uma corrida É a corrida, né, galera? Isso aqui, que eu não sei, eu já acho isso aí Uma corrida, mano, tá aí os mercenários aí, manda salve pra galera aí Salve, 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 mano Quem tá falando? Aqui quem tá aqui é o Drodes, Drodes Mato, Maureka, Alisson, Lucas Henrique, Lari Brasil, Carvalho Soccer e só, mano O Crazy Code ficou de fora, eu não quero saber E vamos começar Mano, é padrão, né? Mano, é padrão, né? Oi? Não, GTA O que é o Lucas aí, GTA? Lucas, é um gameplay! Quem mais poderia ser? O mito dos mitos, revelação 2018 Ele e Bolsonaro juntinho É modo GTA? Claro! Claro que é modo GTA, porque eu quero comer o clube de alho Ei, rapaz, sem xingamento Oh, 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 oh Frame flanks, frame flanks Não é possível? A boneca caiu Ah, não, velho, eu não acredito em isso, não, velho Putz grilo, bicho, eu não acredito Ixi, rapaz Putz grilo, bicho Caraca, maluco, eu vou ter que correr sozinho aqui, é o jeito pra pegar essa banda aí Então, bora, 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 porque Opa, opa Já saiu uma galerinha ali Já me mandou aqui, na maldade Aff, velho, perdi o check-point Ah, não, viado, só porque você falou isso Oh, caralho, quem é esse aqui? É eu, eu vou passar, vou passar em todo mundo aí, ó Uma hora que tá em primeiro, né? Sozinho, né? Eu tô em primeiro, isolado aqui Como, mano? Eu tô em primeiro, rapaz, sai aqui, ó Eu tô na parte da Cuba Eu tô na parte da Cuba Mano, isso aqui é um saco Mano, na moral O Lucão é só os inscritos ligando pra ele o tempo todo Caraca, mano, que corrida doida, meu irmão, olha Do Pernambuco, pô Do Pernambuco, o cara fica me ligando Lá, olha Pernambuco Tchilambuco? Que? Ixi Tchilambucano Eu já cheguei no pincinão de Ramos, eu já cheguei no pincinão de Ramos, eu já cheguei no pincinão de Ramos aí, ó Aff, velho, eu perdi o checkpoint de novo, pô Eu tô falando, não tô falando? Tô falando, não tô falando? Calango? Calango Calango Tem quantos checkpoint aqui embaixo, gente? Pelo amor de Deus São 728,39 checkpoints Mentira É, ué É, ué É, ué Calango Calango Exatamente Anabê, irmão Anabê, irmão Exatamente Valeu, o cara que explodiu o primeiro lugar que eu me deu a localização Fui eu, fui eu, ahhh Muito obrigado, meu amigo É o meu clã da Somos Te agradeço Te agradeço muito Valeu Fui Tá fechando o vídeo, hein? Mano, já tô falando de a corrida aí, pô Já tô falando de a corrida aí, pô Já tô falando de a corrida Valeu Tem vinte de bicho aqui, pô Yes Pegou uma Thumbi Ixi, eu explodindo de novo Dez reais, fala aquele que é dez reais Uma Thumbi Cinquanta reais Uma Thumbi nem é cinquenta pau Tu tá doido? Tu é doida Mas se tu, ó Se tu mandar uma Nudes pra mim, aí eu deixo por duzentos Pode crer então Mandar uma Nudes? Olha o Exate, acabei de mandar Porque só pra eu consertar meu olho vai ser caro Caramba, tira a som, mano Se fosse você eu saia da cal agora E outra Eu não quero Vai ter que ter filtro Vai ter que ter filtro, viu? Ixi Caraca Vai ter que ter filtro também, né? Viada, mano O Alisson, quando tu manda Nudes, tu manda filtro também? Manda, é certo, viada O que que é com filtro lá? Ah, mas é que eu não tô falando coisas obscenas, pô Tô falando coisas obscenas, pô Tô falando coisas obscenas, pô Tô falando, não tô falando Tô falando, não tô falando Eu já ouvi coisa pior Ixi Ixi Ah, velho Na moral, não acredito que eu bati nesse bagunho aqui, mano Eu sou muito ruim, velho Eu sou muito ruim em qualquer coisa aqui, velho No serviço aqui, velho Fala, não me diga Ô, Lucas, eu te odeio, Lucas Eu tô a rei da minha vida, eu te odeio Calma, velho Eu finalizei, finalizei, finalizei Alguém vai finalizar aí? Eu ainda não Ai, meu Deus do céu, coitada, bicho Eu explodi, pô Eu tava tentando explodir esse carrinho Eu tava tentando explodir esse carrinho branco das antigas, pô Eu não sabia quem era, porque não tem nome Rapaz, ô, troço, deixou o ato ali de novo, velho Ixi, ó, tá vindo a vingança, tá vindo a vingança Tá vindo a vingança, ó, ó O churro passando na orelha aqui, ó Eu explodiu a mina de proximidade naquele negócio lá de pular E tu explodiu A fi vai bati de novo, bati de novo Como você é burro Você ficou na frente dele? Eu explodi o cara que tava no primeiro e você ficou na frente? Não Não Explicado, não tem um negócio que dá pro tubão lá pra piscina? Piscina de ramo? Não Não Eu botou uma menina de proximidade lá Lembra? Ah, tô lembrado de tudo, mano Tu botou uma menina de proximidade, eu falei que eu tô com a vingança Entendi Não, Brody, na hora que eu voltei Na hora que eu voltei, eu tava na tua frente Ayrson, pô, eu queria dar potente e explodiu de novo É, ué É, ué Cês tem mata-mata diferenciada aí? Cês tem mata-mata diferenciada aí? Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho um mata-mata de T20, pode? Me chama aí Ah, não existe isso, pô De T20, tu tá, diz eu era com a minha cara, pô Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Última equipe sobrevivente de sal Não, mas Última equipe sobrevivente é uma coisa, mata-mata é outra completamente diferente Não, não é Última equipe sobrevivente é Última equipe sobrevivente Tudo tem que matar? Puxa, ela era muito burra, eu tinha que subir e ela foi direto Mas, ó, a galera gosta de mais mata-mata Por quê? Bom, galera, esse foi mais um vídeo, se você curtiu, deixa o like Se inscreve no canal se você não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou vai estar aqui na descrição Então bora dar uma passada lá Colocar a tag Vim pelo TJ E tamo junto, é nóis e até a próxima Música Música